O meu processo educacional foi muito difícil. Eu fui uma criança que teve dificuldade na escola. Essa dificuldade foi por vários motivos, mas principalmente por eu ter um potencial não necessariamente trabalhado ou canalizado. Então, eu não necessariamente era compreendido na escola. Então, faltava esse olhar da escola para a minha pessoa. E com o tempo, eu fui somando essa dificuldade inicial com o meu perfil, que não era fácil. Muito agitado, muito agressivo, muito impetuoso. E como eu viajei mais de uma vez para fora do Brasil, nessas idas e vindas, houve choque de grade curricular. E no momento da minha adolescência, eu perdi ano quando eu voltei para o Brasil, não foi aceito, um período de estudos. Então, sempre a educação para mim era um elemento de entravamento, era um elemento difícil. Eu demorei a entrar na faculdade. Então, eu sempre lutei pela educação, pela minha educação. E sempre foi muito difícil. Então, o nosso instituto, a nossa empresa, eu tenho como foco auxiliar pessoas a crescerem por meio da educação. E para que isso aconteça, nós temos que pensar no crescimento e desenvolvimento da educação em si. Talvez a maior inspiração que eu tenho hoje, e levo isso para todos os nossos trabalhos, que é o Kindiro Uninomia, a imagem de Kindiro Uninomia é de uma criança carregando lenha nas costas e lendo um livro. Ele também foi privado de uma educação, porque ele foi trabalhar para ajudar o pai. Embora o pai não quisesse que ele trabalhasse, ele foi para ajudar, mas ele não descuidou da sua auto-educação, sempre lendo, sempre estudando. Eu me identifico com ele, me inspiro nele, e trouxe todo esse cenário para os nossos trabalhos. Então, eu acredito que o elemento central para o crescimento da pessoa e da sociedade é a educação.